Alô Saci, é nóis que tá, tá ligado? Vou mostrar pra esses comédia quem é que manda, neguinho Alô Blues, é o patrão, tá ligado? Solta DJ Julinho San DJ Julinho San É se ligar, o comando eu vou dizer Sou asca, o cabo louco, pra galera é se descer É se ligar, saca a nova união E o Xan MC Tech, e o Carti na invasão Na primeira eu fiz sucesso, na segunda vou dizer Quem comanda nessa porra, é meu bondo, é se descer Não tem essa de alemão, nosso bondo é o terror Nós capeta na invasão, o boy é destruidor Como eu disse em outro rap, fora eu saio de voado Isso foi realidade, não foi para ir lembrado Tá no pagode do tel, pra ele foi desespero Os capeta invadou, botou o baral pro banheiro Então passe a respeitar, que aqui a firma é forte Destruímos quem não tola e meus guerreiros Bate forte, então saca o chegado Que reina na invasão Vasco e Carti, Tec e Xan E o Coruja, bandidão Vale o Rodrigo e Charles Tupi, Brisa, Baquenóis Forma a equipe Colômbia E os comédia, nós destrói Rato, Joel, Meio e X E Nego e o Iaceira Coxinha, três quilos, Gil Vacilão, Xiqui, Cabeça Diz que Lugo vai e Pedro E o Felipe deu a lã Paulo Júnior e Negada Eu não deixo pra amanhã É uma banca, é moito Cate doura de cacau É o e-boy que eu considero É a facção do mal Já tá feita o leão Saca só que eu vou dizer BBM, ABR RS, PCD Alô, Tico e Belota E o turbo boy disposto Alô, Pico, Bong e Bala Agita, Flick e Bobo Esses são os meus chegados Do comando, PCD Agora é os parceiros Que formam a ASP E pra quem não tá ligado O que é a ASP É as trau, saci e páginas Do comando, SDC É claro que eu não me esqueço Do bonde que sempre invade Vacilou, nós cobra mesmo É o bonde, ó, nós selvagem Eu começo com o saco, o gol invado Qualquer um, a louça se abusado Da Liscona e Rio Cabecinho do negão É quem organiza a favela As galera que eu vou citar Considero todas elas Eu vou citar os comandos De fechar com o SDC Eu começo com a VR Combra o IASB Santa Maria SDI Chegando no sapatinho Quase que eu ia esquecer OPR de peixinho Já tá feita a união Então se liga aí, salto Eu sou de camaragem O bonde que sempre invade É, se liga O comando eu vou dizer Sou as trau tabuloso Da galera SDC É, se liga Agora eu mando assim Alô, o Will falado Pau no cu da OPI Falando a realidade Os comandos a se ligar Lá no baile do Ipiranga Quem correu foi GTA Os capeta invadiu mesmo O comédia gritou não Começaram a jogar pedra Bando de mano é fusão E puxa, eu vou dizer O bagulho é a vera Eu te batizo agora De cara de cabra vela Tu quer fama do meu bonde Mas caro nunca vai ter Pau no cu da OPI Quem comanda é se descer Então tu cai na real E para de falar merda De pintar na minha ré Vai levar tiro na testa E o salte do borel Deixa aí não aguentar não É medo da bandidil Mas não passa de um babão E o bom lá da CJ Querendo pegar moral Com o bom vai se descer Mas o bom é o original O feio subiu no pau Pra falar mal do meu bonde Querendo nos dar soma Mas no bode Ele se esconde E quando eu subo no pau É pra falar a verdade Manda louco os invasor E toda hora invado Eu só mando papo reto Pra agitar o paredão Eu cantando e agitando E vai fazendo a invasão O baile fica maluco O corredor fica apertado Mas capeta invasor E tupi nesse esprojado Vai votando O açúcar real Eu vou mandar meu bonde Não combate mais Os mudão da GTA Finalizo essa letra A verdade eu vou dizer Os cojado que eu sintei Que é fama da SDC É, se liga O comando eu vou dizer Sou astral, o cabuloso Alô, coruja, da GTA É, se liga Meu bonde é os pulais Mando alô pros cabuloso Eu tô vivo e parado É nóis que tá, mozé Alô, Gilmar Fineck Representa, moleque Alô, Yuxan É nóis Valeu, Diego Linsan Alô, cabeça Esquita estilo Fica na mão, meu pirra Já é, negra Mixagem DJ Julinho São Linho São Linho São